Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o brasileiro. Essa história tem mais furo do que tem mais buraco do que aqui no Suíço. Não dá para acreditar que a Ana Cristina fez tudo isso sozinha. Dá para acreditar que ela fez com a conivência e com a complacência e a cumplicidade dos parlamentares. Do deputado Jair Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, etc. Talvez tenha o Eduardo Bolsonaro também. O que é interessante é por que essa pessoa, esse jacaré, Valdir Ferraz, que é tão amigo do Jair Bolsonaro e aparentemente continua amigo, veio a público contar essa história. Porque é uma admissão de que houve crime de peculato, que é uma coisa que acontece pela primeira vez. Havia muita fofoca, muitos boatos sobre haver rachadinha no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Mas não havia até agora nenhuma acusação de ninguém. Isso é uma acusação botando a culpa de tudo na Ana Cristina. Lembra um pouco aquela história dos aloprados do Lula. Lembra quando apareceu aquela história do suborno, não sei o quê? O Lula disse, não, são os aloprados, fui traído, etc. O que o Jair Bolsonaro está mandando dizer, porque evidentemente a entrevista foi dada com autorização dele, provavelmente com determinação dele, é que ele foi traído por alguém, que ele, coitado, não sabia, o que estava assinando e tal. O que é um besterol, é claro que isso é mentira. O que é um besterol, é claro que isso é mentira. E aí O que é um besterol, é claro que isso é mentira.